Olha, a Prefeitura de Goiânia inicia a instalação de armadilhas para controle do mosquito da dengue. A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente. Ô, Pathy, a intenção é diminuir a quantidade de mosquito e de focos também, né? Porque eu não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tenho a impressão de que tem mais mosquito da dengue do que gente na cidade inteira? É a impressão que dá, né, mano? Desde o ano passado, Goiânia, a região metropolitana, passa por uma explosão de casos da dengue. O começo do ano agora já é preocupante. Desde a semana passada, Goiânia tem instalado algumas armadilhas em fase de teste. E a partir de hoje, 3.250 serão colocadas aí, né, já para valer mesmo para esse combate aí ao mosquito da dengue. Quem vai dar os detalhes de como funciona essa armadilha, onde elas serão colocadas, é aqui o secretário municipal de saúde, Dorval Pedroso. Bom dia para o senhor, né? Como que funciona essa armadilha? Qual a importância dela? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Record. Na verdade, a armadilha faz parte de um conjunto de ações que foi determinado pelo prefeito Rogério Cruz no combate à dengue na cidade de Goiânia. Então, Goiânia teve mais de 40 mil casos no ano passado, com mais de 40 óbitos. Então, atacar a dengue de forma a combater o vetor é, inicialmente, a forma mais adequada de se diminuir os casos. A armadilha, ela possui um líquido lá dentro, a água parada. Existe um sachê, que é um fungo mais um veneno, que é... Então, esse mosquito, assim que ele vai... E ele, saindo daquela armadilha, ele vai contaminando outros mosquitos. Ou seja, é uma arma biológica contra esses outros mosquitos. Então, esparramar essas armadilhas em pontos estratégicos da cidade é uma forma de se combater o vetor. Haja visto que nós temos um índice de contaminação muito grande. Nós temos um índice que mede a contaminação das amostras, em que a recomendação do Ministério da Saúde é o índice abaixo de 1. E Goiânia já está com esse índice próximo de 4. Então, a armadilha é mais uma forma de combater. Mas eu queria aqui chamar a atenção para a população. O mosquito, ele tem características... Então, colocar areia nos pratinhos dos vasos, vigiar o problema de lixo no seu quintal, fazer a limpeza dos lotes, isso é fundamental no combate à dengue. Toda cidade vai receber ou, a princípio, são pontos mais críticos? Na verdade, essa primeira etapa foram adquiridas 3.200... ...na cidade, ou seja, existe um georreferenciamento, de acompanhamento desses casos, e existe uma programação de uma segunda etapa para a aquisição de mais armadilhas. Lembrar que essas armadilhas, elas são de plástico, são bens duráveis. E ao longo de vários anos, elas vão continuar sendo utilizadas. E a única necessidade é a aquisição do fungo e o veneno, que são sachês que são trocados ali em períodos mais ou menos de 40 dias em cada armadilha. É um método menos agressivo que o fumacê. Muita gente cobra a volta do fumacê, né? É um método menos agressivo. Na verdade, o fumacê é um equívoco se for utilizado de forma não planejada. Ali, aquele veneno, ele contamina o lençol freático, leva contaminação para o ecossistema, com abelhas e várias outras situações. E o mosquito, ele tem características domésticas, ou seja, o mosquito, ele está dentro da casa das pessoas. Então, mais uma vez, identificar, deixar que os agentes de combate à endemia adentrem as casas, identifique os focos, aplique veneno localmente. Então, todas essas estratégias são fundamentais no combate à dengue. O tipo de armadilha já foi usado em outros estados, né? Por isso, trazê-lo para cá agora, porque apresentou um bom resultado nesses outros locais. Sim, alguns outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, já tiveram índices satisfatórios, ou seja, uma ação que foi bem sucedida. E trazer essa ação para a Goiânia é mais uma determinação do prefeito Rogério Cruz, no sentido de que Goiânia tem que combater a dengue, todos nós temos que estar envolvidos, para que nós não tenhamos o mesmo desfecho que nós tivemos no ano passado. Muito obrigada pelas informações. Manu, o secretário lembrou bem, né? Porque o Poder Público está fazendo a parte dele aí, mas cabe a cada um de nós também colaborar, né? Porque se cada um fizer a sua parte, a gente tem aí a redução drástica, né? do mosquito da dengue, dessa doença aí que acomete tanta gente. Eu volto com você.